A rosa depois de secar Foi-se queixar ao jardim O jardineiro lhe disse O jardineiro lhe disse Tudo o que nasce tem fim Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não há outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Não é fineza nenhuma A rosa em botão cheirar Fineza é depois de seca Fineza é depois de seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não há outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda gozeira Como não há outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda cruzeira Aquela linda 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 Aquela